Com mais de 32 mil pedidos, o Rio Grande do Sul é o estado que mais emitiu as chamadas CNHs digitais, isso em todo o país. A nova Carteira Nacional de Habilitação funciona por meio de um aplicativo gratuito. O Brasil emitiu pelo menos 140 mil CNHs digitais. O serviço está disponível desde o ano passado e a adesão é gratuita e opcional. A carteira de habilitação digital só pode ser gerada para quem tem a última versão da CNH impressa, que conta com o código eletrônico. Lembrando que a versão impressa da CNH continua sendo emitida normalmente.